O palhaço assassino! Júnior, parabéns! Agora, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Júnior, parabéns pela coragem. Era o meu dinheiro. Era brincadeira. Deixa só agora o delegado... Alinhe, alinhe, alinhe. Deixa ele alinhar. Olha... Vamos seguir o programa. Vamos seguir o programa. Vamos seguir o programa. Então, saia daqui. Chama a reportagem. Chama a reportagem. Vai, chama a reportagem. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então, não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. Tchau. Tchau.